O que foi, Davi? Está chateado? Nem quer mais brincar comigo? Me deixa em paz. Está assim há dias. Prefere ficar sozinho? Prefiro. Estou bem aqui. Não parece. É por causa do nosso irmão que nasceu? Claro que não. É um bebezinho tão lindo. Não quero saber dele. Davi, está com ciúmes? Não queria ter irmão nenhum. Como pode falar desse jeito? Arão que é feliz. Tem seus pais só pra ele. Davi, você está se comportando como uma criancinha mimada. E você que não para de perturbar todo mundo? Não perturbo ninguém. Vai acabar sem amigos. Alguém te perguntou alguma coisa? Daqui a uns anos, ele vai crescer e vai brincar com a gente. Você vai ver. Há de gostar dele. Duvido muito. Queria mesmo que ele não tivesse nascido.